Opa, já está preparada lá no sítio a minha amiga Cidinha Veigas. Cidinha, aquele abraço é com você, minha amiga. Olá, Dario, um abraço grande aqui no programa SP Conectado. Hoje nós estamos aqui com a nossa sala de visita recebendo essa dupla maravilhosa. Eles que têm um trabalho muito lindo e que nós vamos dividir um pouquinho com você aí de casa. João Paulo e Santiago, tudo bem? Tudo bem, pra gente é um prazer estar aqui, Cidinha, participando desse programa com você. Prazer é sempre nosso. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Madrinha. Mais uma vez, né? Mais uma vez, mais uma vez estamos aqui. Pois é, menino. Eu estou muito contente porque eu estou sabendo que tem um monte de projeto novo aí. Pode falar pra gente? Com certeza. A gente está muito feliz da vida de estar nesse momento tão difícil pra todo mundo e a gente trazendo coisas boas, né, parceiro? Notícias ótimas. Então, fala um pouquinho pra gente, antes de vocês cantarem pro SP Conectado, fala um pouquinho pra gente desse novo projeto aí, tem uma assessoria toda envolvida, não é isso? É, Madrinha, tem sim. Graças a Deus, a gente foi uma surpresa pra nós iniciar esse ano de 2021, onde a gente já tem um contato há muitos anos, né, aí com o Paulo Gomes, da BGK. Certo. Que, pra quem não conhece, é a histórica junta do Paulo Gomes, da BGK, junto com o Marcos Brasil, né, o locutor, né? E aí, houve esse contato com a gente, de um trabalho que a gente está gravando aí e pensando em lançar, mas sem aquela força total que você já sabe que é difícil pra um artista. Verdade, verdade. E ele fez esse convite pra gente, pra que a gente aceitasse, eu conversei com o parceiro, falei, parceiro, o que você falou pra nós é tudo, o que o artista espera é que apareça, assim, uma empresa, uma gravadora pra lançar. E aí a gente, graças a Deus, também de contrato assinado com a BGK Fonográfica e também lançado pela gravadora Atração. E é um CD novo, né, um trabalho novo agora, né? Isso, é um CD que vem com seis músicas, né? É um EP, né? É um EP. É um EP. É verdade. Hoje em dia entra nome pra tudo, agora é um EP. O que é interessante, não, eu acho que foi sábio da parte de vocês gravarem, porque hoje, pro artista fazer um trabalho de divulgação, o EP é o mais recomendável. É o mais recomendável. Sim. Porque ele abrange, né, o pulo que a gente quer atingir, sem aquela necessidade de um investimento tão grande, né, parceiro? Que tava escasso. Vamos cantar uma música e a gente volta com o nosso bate-papo daqui a pouquinho? Vamos, vamos fazer uma das músicas que tá aí sendo requisitada pela própria gravadora, né, pelo nosso gerenciador aí, né, parceiro? O Paulo Gomes, que é a música Anjo Tropicano. Então vamos lá, solta aí, vamos curtir João Paulo e Santiago. Hoje o meu plano é sair pra relaxar Porque a semana no trampo foi difícil de passar Saí de casa, já vi minha mãe rezando Mas se o meu anjo for junto, ele volta a Tropicano E hoje eu quero é beber de cuticote Se for nem gole, engole, não vai dar nem pra brincar Quero esquecer os compromissos, perder o meu juízo Eu quero boca pra beijar Hoje é sexta-feira, vou na bagaceira Hoje até os anjos vão beber com notas É frego na madeira, não vai ter canseira Tropicana, mas não cai, bebe no chão, ai Hoje a sexta-feira, vou pra bagaceira Hoje até os anjos vão beber com notas É frego na madeira, não vai ter canseira Tropicana, mas não cai, bebe no chão, ai Hoje meu plano é sair pra relaxar Porque a semana no trampo foi difícil de passar Saí de casa, já vi minha mãe rezando Mas se o meu anjo for junto, ele volta a Tropicano E hoje eu quero é beber de cuticote Se for nem gole, engole, não vai dar nem pra brincar Quero esquecer os compromissos, perder o meu juízo Eu quero boca pra beijar Hoje é sexta-feira, vou pra bagaceira Hoje até os anjos vão beber com notas É frego na madeira, não vai ter canseira Tropicana, mas não cai, bebe no chão, ai Hoje é sexta-feira, vou pra bagaceira Hoje até os anjos vão beber com notas É frego na madeira, não vai ter canseira Tropicana, mas não cai, bebe no chão, ai Hoje é sexta-feira, vou pra bagaceira Hoje até os anjos vão beber com notas É frego na madeira, não vai ter canseira Tropicana, mas não cai, bebe no chão, ai Bebe no chão, ai Nossa, que coisa, que música deliciosa, embaladinha, né? Essa é Bem guti-guti Bem guti-guti Tem chica-feira Tem prego na madeira Nossa, muito gostosa E bem, bem, é... Vendável, né? Eu acho que é uma música bem assimilativa, né? Muito boa mesmo É, e essa música, ela teve uma cogitação pra se fazer Uma roupagem diferenciada Um pouco mais ousada agora Até pela sugestão pela gravadora, né? Parceria, onde vai ser feito o clipe dela também Oh, maravilha Estão bolando aí uma história bem bacana Porque essa música, ela pede, né? Pede Ela tem um histórico bacana de tudo que se envolve hoje Nossa, o clipe vai ficar fantástico Porque tem muitas ideias aí pra ser inseridas, né? E ela leva, ela traz as pessoas que estão hoje no cotidiano De tudo que as pessoas estão vivendo Que vai chegando a sexta-feira A galera já começa a preparar Sextou O pezinho já começa Começa o sextou E aí já vai preparando pro sabadão e pro domingo Então assim, ela puxa essa... Ela traz esse formato do que a galera tá no trabalho Hoje o cara não vê a hora que dá cinco horas, cinco e meia, seis horas Com certeza Eu conheço muita gente assim, né? E a gente tá nessa esperança, né? Que realmente ela seja uma das músicas aí Embora não ser, é ela e a outra E a gente, a que foi escolhida pra ser a música de trabalho Que tá trazendo o título desse nosso EP É justamente, a gente não esperava, foi uma surpresa Que é uma composição nossa E junto com o Júnior Junto com o Júnior Pereira, que é lá da cidade de Sertãozinho Pé-de-River Sertãozinho, parcerasse nosso Então, pra nós telespectadores, assim Eu vou falar um pouquinho Ambos têm uma história na música sertaneja já há muito tempo O Caio fazia parte de uma dupla que é muito conhecida Que é Caio e Canhoto E o nosso parceiro tinha uma dupla também João Paulo e Adriano João Paulo e Adriano Então, assim Inclusive, a gente se conheceu no programa dela Olha que maravilha Eu sou pé-quente, viu? Então, são dois artistas Que já vêm com dois históricos maravilhosos E que de repente se juntou Por isso, tá dando esse conteúdo maravilhoso, né? Então, são dois profissionais experientes E que estão agora nessa carreira E que já está colhendo muitos bons frutos Graças a Deus A gente fala que foi uma união de dois sonhos, né? Porque o mais complicado na dupla sertaneja Quando você fala em dois Você não é uma amiga, né, parceiro? É É você conseguir ter o mesmo objetivo Ter o mesmo foco A mesma proposta Então, o que era complicado em outras formações É isso daí Um estava a 150 por hora O outro a 20 por hora aqui Aí o negócio não caminhava Aí quando nasceu a dupla João Paulo e Santiago Era o mesmo propósito Era a mesma garra O mesmo sonho O mesmo objetivo O mesmo objetivo A gente sabe onde a gente quer chegar É, e a gente sabe também, né? A dificuldade que é o meio artístico E de repente, quando ambos têm a mesma proposta A carga fica bem mais leve, não fica? Com certeza Fica bastante Fica bastante Fica bastante E hoje a gente espera, sim O que a gente sempre aprendeu um pouco É trazer essa... Que eu acho que é o que mais mantém hoje O formato de uma dupla De um artista Quando se fala dupla Porque se o artista é solo Não tem como ele brigar com ele mesmo Não Quem diz isso pra mim é o Dono Eta Coelho Ele grava os dois Ele mesmo E a primeira voz E grava ele mesmo em segundo Pra não correr o risco De ter briga Pra não ter briga Mas você sabe que É justamente, às vezes Dentro desse formato Que muitos artistas hoje Têm essa proporção De gravar a carreira solo Mas a gente que sempre gostou De dupla Do dueto Que eu acho que a música sertaneja Ela pede isso Pede, pede Verdade Portanto que o Gustavo Lima O Eduardo Costa Esse pessoal Eles fazem a gravação E eles mesmo colocam a terça Uma segunda voz ali É justamente pra essa Então pra você ver que mesmo solo Falta a necessidade da outra voz Então eles colocam Verdade Mas o motivo de não ter É justamente essa convivência Que é difícil Mas graças a Deus O formato da dupla João Paulo e Santiago Que eu digo que De todas as parcerias que eu tive Hoje é uma das parcerias mais sérias E que eu acredito realmente Do nosso potencial Com as mãos de Deus em primeiro lugar Vai acontecer no momento certo É o respeito que a gente tem Um pelo outro Que é o que faz a dupla Realmente manter essa posição Você disse tudo É necessário o respeito É só ele que mantém Uma estrutura em pé É verdade Fora disso Separa mesmo Tem mais uma música pra nós aí? Tem Adorei essa Eu quero ouvir outra Essa eu vou oferecer Pro Fábio Belli Fábio Belli Fábio Belli Grande parceiro Que tá junto Com o João Paulo e Santiago Obrigado Fábio Pelo carinho De estar aí com a gente Nessa batalha Exatamente Mandar lá pro Paulo Gomes Também aí Paulo Gomes E mandar aí pro nosso amigo Júnior Pereira Júnior Pereira Com o setor Junto com a gente Parceiro nosso Nessa música Maravilha Então vamos lá Um dia nós vamos trazer ele Com nós aqui Será um prazer Falando com nós Bem caipira Com nós mesmo Vamos lá São Paulo Conectado Saí de mãos dadas Domingo em casa Curtir no cinema Toda hora declaração de amor Tô fazendo tudo certinho Tudo do seu jeitinho Tô seguindo o seu protocolo Tô conseguindo Te amo e toco Tô seguindo O seu protocolo Não é sacrifício Passo porque gosto Cê pede eu toco Cê pede eu toco Saí de mãos dadas Domingo em casa Curtir no cinema Toda hora declaração de amor Tô fazendo tudo certinho Tô fazendo tudo certinho Mas tudo do seu jeitinho Tô seguindo o seu protocolo Tô conseguindo Te amo e provo Te amo e provo Tô seguindo Tô seguindo O seu protocolo Tô conseguindo Te amo e provo Tô seguindo Tô seguindo O seu protocolo Tô conseguindo Te amo e provo Tô seguindo O seu protocolo Não é sacrifício Passo porque gosto Cê pede eu toco Cê pede eu toco Muito bom Que peninha A gente já vai terminar Ficaria com vocês A tarde toda Gente Eu quero que você deixe O telefone de contato Pra show E em primeiro lugar Agradecer você Vocês por estarem aqui Juntos com a gente Hoje ilustrando o SP Conectado É sempre um prazer Recebê-los A gente que agradece A oportunidade De estar mostrando Um pouco do trabalho De João Paulo e Santiago Pra vocês Obrigado pelo carinho E pela audiência E lembrando que Em primeira mão A gente está trazendo aqui E é sempre um prazer De a gente estar aqui Você sabe que O seu convite pra gente Não é um convite É uma honra pra gente Sempre que você A gente sabe dessa correria sua De todos nós E essa Essa parada que deu Mas está todo mundo Na atividade Fazendo E obrigado sempre Por esse carinho Que você tem pela gente O telefone de contato Eu vou deixar Um telefone só aí Que é o 11 94710 1043 Que tem mais dois telefones Você lembra algum outro? Mas rapaz Não lembro de nada Então é por esse motivo Que é tudo novo pra nós Agora Então é muita informação Mas está bom Está aí o telefone É fácil E eu quero agradecer vocês E a gente vai ficando por aí Agora eu deixo com você Dar um abraço grande E sucesso nessa trajetória Foi muito bom estar com você Ô Cidinha Muito obrigado É um prazer ter você aqui comigo Tá bom minha amiga? Nilson de Ama Obrigado pelo carinho Canta aí pra gente O Homem da Vitória O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi Meu irmão Esta igreja é de glória Agora mesmo Todo o centro vai cair Meu irmão No meio de tanta glória Não tem dúvida Não tem dúvida Chegou, chegou Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi Eu quero ver Eu quero ver Poder do céu sendo derramado aqui Eu quero ver Eu quero ver Agora mesmo ninguém pode impedir Meu irmão Meu irmão Não faça com herótes Dê glória a Deus Por querer estar aqui Meu irmão Dê valor Pra quem te ama Que deu seu filho Para libertar a ti O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi Eu vejo um homem de branco Passeando por aqui No meio desta igreja O fogo santo vai cair Meu irmão Fala agora o que tu queres Nossa Vitória Está passando por aqui Tua Vitória Meu irmão É Jesus Cristo Minha Vitória Meu irmão Já recebi O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi O Anjo da Vitória Chegou, chegou O Anjo da Vitória Chegou aqui O Anjo da Vitória Chegou, chegou Minha Vitória Eu já recebi Olá, eu sou o Busca Cargas E trago mais uma super novidade pra você Funciona assim As cargas pesadas são demandadas pelas indústrias Que por sua vez usa nosso site para incluí-las As transportadoras homologadas ou terceiras que tiverem interesse fazem as propostas A indústria escolhe uma parceira e fecha a carga A transportadora repassa a carga para seu motorista ou terceiro agregado E assim começa o rastreio da carga A indústria e a transportadora tem acesso aos status das entregas E também aos protocolos de entrega em tempo real Venha conhecer a Busca Cargas Soluções para carga-lotação Fracionadas e indicadores de controle Busca Cargas Empresa brasileira com a solução para transportes rodoviários industriais no Brasil O módulo Hospitalar e Laboratorial da GAM é um sistema de gestão de procedimentos Focado em facilitar a vida no fornecimento de serviços da área de saúde Com serviços que englobam todo o atendimento hospitalar e laboratorial O GAM é o sistema de gestão de saúde mais completo e mais eficiente do mercado Conta com uma interface amigável e fácil de ser utilizado pelos profissionais de um modo geral Gestão de pacientes Gestão de exames Gestão de resultados Prontuário eletrônico Através do nosso sistema, será possível organizar todos os atendimentos do sistema de saúde Desde agendamentos, atendimentos laboratoriais com resultados de exames A atendimento hospitalar O prontuário eletrônico abrange todo o atendimento hospitalar Incluindo a triagem de pacientes para identificar de imediato a gravidade da situação Além de todo o controle da enfermaria e internamento Triagem para identificar a gravidade no atendimento Prontuário eletrônico com prescrição e procedimentos Procedimentos, medicações e internamento Solicitação de exames e relatório de alta Gerenciamento de exames laboratoriais com registro de resultados Mapas de trabalho, sendo possível agendamento de pacientes e impressão de resultados Como garantia de segurança e preservação dos dados e informações dos pacientes e atendimentos Haverá sempre um controle de segurança em relação aos usuários do sistema Sendo possível a configuração das permissões de acesso Para controlar o que ficará visível para cada tipo de usuário A base da medicina é a simpatia e o desejo de ajudar os outros E tudo o que é feito com esse fim deve ser chamado de medicina A automação industrial se tornou juntamente com a robótica Uma pauta nas discussões das indústrias brasileiras Onde a tendência identificada é a de investimentos expressivos Na melhoria de processos e produtos por intermédio dessas tecnologias A partir desta ideia surgiu a HTI Robotics Com a atuação no mercado de automação e robótica de 10 anos Somos especializados em projetos de automação industrial Atuando em áreas da indústria desde alimentícia Com a manipulação de alimentos no setor primário Como no desenvolvimento de softwares e sistemas robóticos Para a área de paletização de caixas e baldes Encaixotamento ou carga e descarga de máquina Oferecemos diversas vantagens para o aumento de produtividade Lucratividade, redução de custos fixos, confiabilidade e rastreabilidade do processo Tendo como principal know-how a Fanuc Robotics Oferecemos aos nossos clientes um estudo completo para aplicação Desde o trabalho de levantamento de campo Passando por avaliação e consolidação de layout Simulação em 3D Cálculo de ganho de produção Cálculo de playback e viabilização do projeto Execução, acompanhamento de produção, treinamento e assistência técnica pós-venda HTI Robótics